E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Leveque do canal do Clarinha Aranha. Hoje trazendo uma análise do trailer de Craven, o Caçador. Ele que previamente tinha sido vazado agora há pouco e a Sony resolveu soltar ele inteiro agora no YouTube. Então vamos para a análise. Beleza, vamos começar aqui. 3, 2, 1, let's go! Importante salientar, o filme é para maiores de 18 anos. Beleza, esse início de trailer já demonstra que o Craven foi criado pelo pai dele, já como caçador, né? E para ver a sociedade como presas, ou seja, ele tem que ser o caçador da sociedade. Ele tem que ser a fera dominante, no caso, né? O Alpha. E aí está o Craven do lado direito e do lado esquerdo terá o... não, seu irmão, né? Que, para quem não sabe, o irmão do Craven é o Camalhão. E aí está o Craven do lado direito e do lado esquerdo terá o... não, seu irmão, né? É, o filme está bem agressivo. É, o filme está bem agressivo. Se você for a aquecimento, você vai dar aos nossos inimigos uma abertura. Pegue, pegue! Essa aqui provavelmente é a primeira caçada do Craven. Assim, quando garota ainda. O que aconteceu aquele dia? Beleza, eu... Dei uma olhada nessa parte do trailer aqui e... Eu estranhei alguma coisa. Primeiro, é como se sangue do leão tivesse caído no... No corpo do Craven. Achei meio estranho isso aí. E depois ele... Parece que foi seus olhos, né? Obviamente é lente, né? Mas aparece com seus olhos diferentes, né? E geralmente, pelo menos nas HQs, o Craven não tem superpoderes. Quando ele consegue ter alguma habilidade especial, é devido a poções que ele utiliza, né? Ele toma algum tipo de poção, alguma coisa diferente assim. Para ele ter algum tipo de habilidade. Eu acho que o filme eles vão mudar essa parte e deixar o Craven com algum tipo de superpoder para ele sentir... É, conseguir falar com os animais. Tipo um Doutor do Liro, do mal? Nossa, que viagem que eu cheguei. Conexão com animais. Piedinhas, obviamente. E agressividade pra caramba, né? Craven vai ser tipo um anti-herói, então. Beleza, olha. Novamente o irmão do Craven, que provavelmente vai ser o camaleão desse filme. Rumores apontam que o camaleão é que seria o verdadeiro vilão desse filme. Vamos ver, né? Que o Craven, pelo trailer, ele tá bem... É de anti-herói se tornando um vilão. Falta pouco. As aranhas ali, provavelmente é só pra dar uma relembrada que o Craven é vilão do Homem-Aranha, né? É só uma referência. Quero dar uma volta aqui. Ou... O traje oficial dele. Esse é o traje oficial do Craven, no filme. Eu curtei até. Não achei que ele ficou ridículo nem nada. E o Craven é bem fácil de ficar ridículo, dependendo da roupa que usa. Mas esse aqui ficou bem legal. Beleza! E isso aqui? Simplesmente o Craven tá lutando como um animal. Bom... Isso aí... Não sei não. Não sei não. E agora a parte mais interessante do filme. Rhino. O trailer que tinha saído recentemente, o pessoal só comentou sobre, falava que o Rhino aparecia, assim, só transformando a parte do corpo. E aqui também. Só a parte da mão que tá com a aparência do Rhino, né? Vamos ver como vai ficar esse Rhino. Eu acho que eles vão tentar fazer ele mais próximo das HQs. Se ele não virar um rinocerante, literalmente. Vamos ver. E é isso. O trailer termina aqui. Em breve, exclusivamente nos cinemas. Mas ele lança dia 5 de outubro. Já tá falando aqui próprio no... Na parte da legenda do trailer. Bom, e o que vocês acharam do trailer? Assim, eu... Sinceramente, eu... Depois de Morbius, não dá pra esperar nada da Sony, né? Muita gente ali, eu já vi comentando lá que não gostou do trailer. Já achou tudo zoado e tudo mais. Mas eu ainda tenho um pouco de esperança. Mas é aquela esperança de fã de Homem-Aranha, sabe? Que ele... Que fã de Homem-Aranha sofre. Meu Deus. Mas vamos ver se vai sair alguma coisa legal. Caso tenham gostado da análise, que foi bem breve, né? Não tem muito o que comentar, na minha opinião. Não deixe de avaliar o vídeo e considerar a minha descrição aqui no canal. Canal focado 100% em Homem-Aranha. Por hoje é só. E só para constar. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Não deixe de avaliar o vídeo e não deixe de avaliar o vídeo.